One time Islamia Yeah Check, 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 check it out É mesmo assim boy Tu sabes como é Não diga-lhe Não, não, não As eras já percebe Outrora não percebia Que o tempo é uma escola e a vida nos ensina A lidar com o dia-a-dia A lidar com a verdade Mas longe da utopia Outrora não percebia Que o tempo é uma escola e a vida nos ensina A lidar com o dia-a-dia A lidar com a verdade Mas longe da utopia Sigo em frente moço, faço como fiz a outra hora Num passado distanciado Por tantas e horas que já se foi embora Levado pelo vento Sigo em frente e mantenho-me firme O movimento forte como nunca antes Islamia é o esquadrão E nós somos os militantes Erguemos os microfones Feito armas na mão E espalhamos informação para os putos da região Feitos peões Infiltrados na missão São tantas e longas batalhas travadas em ação Enucidando as mentes com uma atitude criativa Fazemos o grosso modo E mantemos a arte viva na expectativa De difundir a mensagem sobre a cultura hip-hop que trazemos na caroagem Amos passam de ausência Noutras instâncias Observando a distância Uma infância que nos faz presente Hoje, agora e por sempre Musicalmente Espero e que sintam internamente Este puro clássico no fundo da alma Pôs-lá onde é lama Habitar e transformar a vida mais humana Nesta revolução Sem armas de fogo na mão Nesta revolução Sem armas de fogo na mão Hoje era já percebe Outrora não percebia Que o tempo é uma escola e a vida nos ensina Pois é Aguidar com o dia-a-dia Aguidar com a verdade mais longe da utopia Hoje era já percebe Outrora não percebia Que o tempo é uma escola e a vida nos ensina Pois é Aguidar com o dia-a-dia Aguidar com a verdade mais longe da utopia São corpos e informações Entre o local e o global nesta cartilha Que serve como matéria que brilha Ideais professados Serviços cumpridos Seguindo os passos submersos na batalha Sobre os blogs Observe a gera 24 horas de aias imprimindo com mestria Sobre fortes atrações Fulminantes nos olhos Atítulo gratuito Salvando vidas Com ação criativa E contagiando E contagiando E contagiando Aguidar já percebe Outrora não percebia Que o tempo é uma escola e a vida nos ensina Aguidar com o dia-a-dia Aguidar com a verdade mais longe da utopia As gera já percebe As gerações A vida mais longe da utopia As gerações As gerações As gerações Obrigado.